Olha Silvio, vamos fazer um acordo, eu te dou um sanduíche e você me deixa fugir. Você vai me dar um sanduíche, de portadela? E aí, minha nova Mercedes, Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala galerinha, aqui é a Ana Mindblocks! E também estamos aqui com o Silvio! Oi, é verdade, oi! E estamos aqui pra jogar o Flea The Facility, então bora lá pra partida! Pessoal, eu sou aqui o Survival e o Silvio também, né Silvio? Eu acho que eu tenho uma surpresa! O que? Eu sou o martelão! Eu vou ser o martelão! Mas, oi! Eu vou pegar todo mundo agora! Eu não acredito! E pessoal, coloque aqui embaixo nos comentários, se vocês estão torcendo para mim, coloquem hashtag time da VIN! Se vocês estiverem torcendo para o Silvio, coloquem hashtag time do Silvio! Mas, é claro que eles estão escolhendo a mim! Claro que não! E eu vou torcer pelo time da VIN! É o time do Silvio Santos! Mas vamos lá! O marretão vai perder! Não vou não! Vai sim! Eu tenho experiência! A Vitória já está procurando o computador? Eu estou! Eu tenho anos de experiência e eu já estou achando uma columinha! Eu vou pegar! Gente, alguém errou! Cadê os computadores? Gente, já hackearam três computadores! Não, faltam três! Hackearam dois computadores! Já? Já! Cadê os computadores, Vi? Aqui, eu acho que aqui tem! Aqui, achei um! Achei um! Vai lá, Vi! Eu já estou pegando o Mancebo! Mancebo? Já estou indo atrás! Achei um! Gente, olha só! Eu comprei uma marreta nova! Comente aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram dessa minha marreta! Fofes! Fofes! Muito fofes! Eu estou indo... Achei um! Olha a cara da Vitória de hackeadora! Essa é a música de hackeadora! Eu peguei um! Que beleza! Ainda bem que não foi a Vitória! Acabei de dar uma martelada! Oi! Já peguei o cabinho! Ele sumiu! Não foi! Ele sumiu da minha frente! Ih, só tem vocês dois! Só tem eu! Só tem a Vitória para hackear um montão de computadores, gente! Meu Deus! Silvio Mine Blocks versus Vitória Mine Blocks! Vitória, tem ainda três computadores? Sim! Mas vai sobrar dois! Gente, eu não acredito! Será se a Vitória consegue hackear e fugir daí? Comenta aqui embaixo nos comentários! Hashtag Vi! Você consegue! Mas... Oi! Mas você não vai conseguir! Ah, eu acho que ele está vindo! Eu estou em busca! Eu estou chegando! Conseguiu! Faltam só dois, Vi! Ai, meu Deus! Eu acho que a Vitória vai conseguir, gente! Vai! 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 Meu Deus! A Vitória só tem que ser muito boa hackeadora para fugir sozinha! Pessoal! Eu estou com medo! Eu acho que ele... Eu não sei! Vai que ele está aqui! Onde você está, Silvio? Eu estou chegando! Está escondido! Isso, Vi! Só falta mais esse e outro, gente! Vai dar tempo! Vai dar certo! Gente, vamos em concentração! Ai, não! Eu errei! Mas, Oi! Eu errei, gente! Eu errei! Eu errei! Isso! Mostra para ver onde você está! Não, Vi! Não erra! Se não ele vai me encontrar, Vi! Mas, seu sucesso, Oi! Eu vou encontrar! Não erra! Não erra, Vi! Por favor, não erra! Eu vou errar! Vai errar! Ai, vai logo! O computador está muito lento, gente! Vai, 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 vai! Run! Mas, Oi! Eu estou chegando! Oi! Foi! Eu ia falar Coi! Oi! 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 Vai marretar o Rock, não vem? Vai marretar o Rock, vai lá! A Vitória é o Rock! Não! Ai! A Vitória é o Rock! Ei, de novo, gente! Estou nervosa! Estou nervosa! Estou vendo! Estou vendo! Oi! Muito obrigado! Vai, computador! Vai, computador! Vai, computador! Vitória, melhor você fugir daí, Vitória! Não, calma! Eu estou uma técnica! Oi! Ele já te viu! Não, eu não! Sai daí, Vi! Oi! Eu te peguei! Sai, 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 sai! Você está dentro do armário, oi! Fechou a porta! Faltou bem pouquinho, gente, para ela terminar! Não acredito, gente! Não tem computador aí, Vi! Calma, eu estou me escondendo! Ufa! Respira, respira fundo! Agora eu vou ir para outra sala! Só que não! Só que não! A Shui está querendo me enganar! Ele já saiu, Vi! Pode entrar, Vi! Eu vou achar! Agora eu não posso errar, gente! Isso! Tá, agora só falta um! Ai, Vidória! Tomara para não dar de cara com o marretão! Eu estou chegando! Só falta um! Só falta um! Opa, ela veio! É uma alegria! Você está com o marretão! Cheguei! Pode correr! Corre! Ai, meu Deus! Você fechou a porta na minha cara! Você fechou a porta na cara do Silvio Santos! Mas estou chegando! Oi! É bom que você está bem pertinho da saída! Cadê o computador? Só falta um! Eu estou chegando! Oi! Estou chegando! Ai, eu estou com medo, gente! Mas estou chegando! Só faltou um! Só faltou um! Mas estou chegando! Será que tem um aqui? Não! Gente, cadê o último computador? Em busca do computador perdido! Mas o computador é o Marroi! Não! Aqui não tem! Marroi! Cadê o computador, gente? Eu vou dar o Marroi! Aqui também! Silvio, você não marretou ninguém, Silvio! Você não está com nada! Mas só tem uma pessoa! Isso é uma injustiça! Ali! Achei! Isso é o último! Isso, vai procurando! Fica feliz! Ai, gente, estou com medo! Ele pode sair por aqui e por aqui! Eu espero que ele saia por nenhuma dessas dois! Se ele vier pela porta, você sai pela janela! Oi! Olha você aí! Vai ficar de branco ele, Vi! Não! Oi, passou por mim! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Olha! Olha! Peguei! Ai, meu Deus! Não pegou! Não pegou! Eu não peguei! Eu vou voltar! Eu vou voltar para me vingar! Olha você! Cadê? Achei! Achei! Mas que beleza! Cadê você? Mas fui! Vai! Vou virar! Não! Achei! Não! 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 Eu vou pegar a vitória! Caramba! Ai, peguei! Mas hoje! Silvio! Você não pode fazer isso comigo! Você não pode! Você é o rock! Eu não queria fazer isso! Aonde tem uma garra... Mas cadê as capriculas? Vai! 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 Cadê? Pula, pula, Vi! Tô pulando! Ui! Cadê a capricula? Não! 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 A vitória vai ser congelada pelo Silvio Sante! Ai, meu Deus! Ai, não! Que bom! Quase! Nossa! Quase, Vi! Deixa eu ficar olhando pelo buraquinho! Tem alguém aqui! Tem alguém aqui! Não! Eu vou pegar essa menina! Gente, eu não posso arriscar! Que alegria! Eu peguei a vitória! Vai, Mox! Quase! Quase! Cadê agora o PC, Vi? Agora como é que a gente vai encontrar o computador? Eu vou pegar você! Ai, meu Deus! Você lembra qual é a sala, Vi? Eu lembro! Eu vou pegar... Então vai lá pro computador, Vi! Você vai conseguir! Tá! Só faltou um, Vi! Ai, você vai sair daí! Vai deixar ele sozinho! Não vai deixar nenhum! Eu vou pegar você! Eu vou te pegar! Vai nada! Eu vou chamar o Rocky pra poder pegar e dar uma retalha! Eu vou te pegar! Não, 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 não! Ih! Oi! Ah, vou te pegar! Não, mas vou te pegar! Não, não, não! Oi! Pode correr! Mas não pode se esconder! Eu vou te pegar! Vou te pegar! Estou chegando! Oi! Pode correr! Pode correr! A última sala! A busca está frenética! Ela corre igual um sagui! Mas eu vou pegar! Ela sabe, ele está vendo, Vi! Que você está aí! Sai daí! Calma! Eu vou te pegar! Ai, meu Deus! Onde ela está? Voltou para o computador! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Estou emocionada! Ai, meu Deus! Vai, vai! Isso! Eu vou te pegar! É ótimo! O computador, Vi! Não é aqui! Ih, gente! É muito parecido as salas! Eu acho que não é aqui! Eu vou te pegar! Eu acho que era o final do computador! Ai, entrando, Vi! Nessa sala, não é não? Nessa sala! Cadê? Cadê? Não! Gente, eu estou com medo! Estou ficando nervoso! A Vitória perdeu, gente! Ela não sabe mais onde está o computador! E agora? Como ela vai conseguir? Aguenta, coração! Ai, 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 ai! E eu vou pegar! Não é aí, Vi, nessa sala! Ela vai entrar! Não, não é aqui! E eu vou pegar! Eu vou ficar aqui nessa linha! Vamos procurar o computador, Vi! Só falta um! Ai, meu Deus! Não é aqui também, lá! Não é aí, Vi! Entra! É numa sala grande! Uma sala grande! Eu acho que eu lembro! Ah, eu lembro onde é! Isso vem pra cá! Vai, Vi! Achou, achou! Aqui! Isso vai, vai, Vi! Vai, Vi! Isso! Você consegue, Vi! Você consegue, Vi! Você consegue, Vi! Gente, vamos lá! Eu estou com cuidado! Não erra, não erra! Torta, eu tiro o outro caminho! Você vai errar! Não erra, Vi! Você vai errar! Foco e força e fé! Foco, força e fé! Foco, foco! Mas, Oi! Eu ia falar foco! Mas, ok! Foça, foca e foca! Oi! E foca! A foquinha da Vitória! Ai, vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Onde ela está? Ai, vai, vai! Ela não vai te encontrar! Você vai fugir! Ai, gente! Vai, vai, vai! Oi! Chegou! Oi! Achei! Oi! Você está aqui! Olha, Silvio! Foi rápido! Vamos fazer... Vamos fazer um acordo! Um acordo! Não tem acordo! Eu te dou um sanduíche e você me deixa fugir! Você vai me dar um sanduíche e ishi? Sim! De mortadela? Eu te dou de morango! Você está em uma pose muito estranha! Você quer dormir? Tome! Opa! Peguei na cordinha! Oi! Agora é só achar! Agora é só achar! Vamos subir! Não falei nada para ele! Vai falar! Onde está? Ela não prendeu! Eu achei que ela estava a cordinha! Oi! Mas que tristeza! Falta um pouquinho aqui, gente! O que, gente! Mas falta um pouquinho! Consegui! Ai, meu Deus! Cadê você? Eu não sei! Eu não sei cadê você é! Vai vir! Vai vir! Não tem problema! Eu acho! Gente! Ela vai fugir! Ela vai fugir! Gente! Meu coração está... Pessoal! Ela vai conseguir! Pessoal! Você está... Não! Ai, está! Tá! Meu Deus! Cadê a outra porta? Ela está saindo! Ela está saindo! Você não vai sair! Não dá as minhas mãos! Três! Dois! E um! Vem cá! Vem! Leru, leru, leru! Vem cá! Vitória não vai te martelar! Calma! Eu quero ver! Gente! Já vou! Tchau, seu pessoal! Tchau, seu pessoal! Então, pessoal! Esse foi o vídeo! Espero mais vocês tenham gostado! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E já deixe o seu... Like! Like! Mineblocks! Like! Like! Mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! 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 Legenda por Sônia Ruberti